Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Planeta Sertão, o canal que mostra o Sertão de pertinho. Hoje a gente vai estar explicando aqui pra vocês como a gente está instalando essa bomba aqui de puxar água, beleza? De baixo custo, rapaziada, a bomba é zero, a gente acabou de comprar, fizemos uma economizinha aí pra gente estar comprando e está aguando os capinhos, os plantio da gente e está enchendo as caixas aqui também de água, do banheiro, entendeu? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como vocês instalar ela de baixo custo, gastando pouco dinheiro demais aí, rapaziada. Primeiro vocês vão precisar de dois metros de mangueira, aqui tem dois metros de mangueira, tem um mangote também, tem como você está comprando um mangote, mas a gente vai instalar de baixo custo aqui pra vocês gastar bem pouquinho dinheiro. Aqui na minha cidade custa R$ 7,00 por um metro dessa mangueira, então eu gastei R$ 14,00 nessa mangueira, beleza? Bom, vamos lá pra próxima etapa. A gente comprou também isso aqui, rapaziada, é pra estar enchendo um mangote, beleza? Pra estar puxando a água lá de dentro. Isso aqui eu paguei R$ 20,00 na minha cidade, então já vai R$ 30,00 e R$ 4,00. Rapaziada, cada pecinha dessa daqui é pra R$ 3,00, eu paguei R$ 2,00 cada uma. Então é muito barato também pra você estar fazendo a instalação da bomba de vocês. Comprei também uma redução pra R$ 3,00, aqui é uma redução pra gente estar colocando aqui em cima e reduzir pra R$ 3,00, beleza? Bom, eu vou estar passando aqui pra vocês agora, instalando ela bem rapidinho aqui, mostrando pra vocês aí. Primeiro ponto, vocês vão estar precisando de veda rosca pra vocês estarem colocando essas partezinhas aqui das roscas, pra não dar vazamento e não escapar a ar, certo? A gente vai estar passando aqui o veda rosca pra gente começar a primeira etapa, instalando a bomba pra vocês aqui, beleza? Pronto, vamos colocar um pouquinho aqui, vamos retirar aqui e vamos colocar nessa parte de baixo. Essa daqui é a parte de baixo, a gente vai estar encaixando aqui e vai colocar a mangueira, certo? Colocamos a primeira parte. Bom, agora rapaziada, a gente vai estar começando agora nessa outra parte aqui do veda rosca de subir a água pra cima também. Isso aqui é pra vedar e não correr em algum tipo de escapar no ar, beleza? Pra bomba de vocês não estar escapando o ar, então vamos estar isolando bem aqui com veda rosca, isolando. Essa daqui é a outra parte de cima. Pronto, instalamos já o de cima, agora a gente vai estar precisando de um pedacinho de cano desse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ele tem aproximadamente 18 centímetros, beleza? Eu cortei dois pedacinhos desse de 18 centímetros e vamos estar colocando aqui a redução. Se vocês quiserem estar colando aí a redução, vocês podem estar colando. Como eu não quero, rapaziada, pode acontecer algum tipo de... Que eu queira trocar essa peça, eu vou lá e retiro facilmente. Então eu não vou estar colocando cola, mas se vocês quiserem, pode estar colocando aí a cola e pode estar colando aí a redução, beleza? Eu não vou querer, eu vou deixar assim mesmo. Pode ser que dê algum tipo de problema, eu vou lá e arrumo facilmente sem estar colocando outra redução, certo? Pronto, vamos colocar aqui. Mais uma roxa aqui. Pronto, colocamos a outra partezinha de cima. Agora a gente vai estar precisando de um joelho desse aqui, ó. A gente também não vai colar o joelho também, beleza? A gente também não vai colar o joelho. Vamos estar colocando aqui. Por quê? Porque de repente eu queira estar girando ela assim para um lado, estar girando para o outro. E eu vou conseguir girar também o joelho de facilmente aí para estar colocando em qual posição eu vou querer. Se eu quiser para lá, eu vou para lá. Se eu quiser para cá, eu vou para cá, entendeu? Então eu deixo dessa maneira porque facilita mais para mim. Eu vou precisar de outro caninho desse aqui para a gente colocar na mangueira que a gente vai subir para cima. Ou para estar aguardando os plantios, a gente vai estar colocando aqui também. Pronto, colocamos. Essa daqui já foi a outra etapa. Agora a gente vai partir para a etapa do mangote, beleza? Vamos partir para a etapa do mangote. Como o mangote vai dar a rochada aqui, eu uso o detergente para eu estar colocando ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou estar colocando o detergente aqui. Colocamos aqui e depois a gente vai estar dando mais uma colocada para a frente, certo? Agora a gente vai estar fazendo o mesmo procedimento, está colocando o vedo a rosca aqui na partezinha aqui de encher o mangote. Vamos estar colocando aqui e vamos estar arrochando também. Deixando bem arrochado para não escapar. Vamos estar colocando o detergente aqui e depois a gente coloca bem colocado para não estar tomando o tempo em vocês. E vocês veem aqui a gente subindo já a água com essa bomba aqui, certo? Vamos estar colocando da mesma maneira. Vamos estar deixando assim. Depois a gente empurra até aqui, ó. Essa magueira vem até aqui, ó. Certo? Do mesmo jeito essa daqui. Vamos estar colocando ela até aqui também. Para a gente estar deixando ela bem posicionada. Pronto. Colocamos aqui e agora vamos para o outro ponto aqui. O outro ponto vocês vão estar precisando de um plugozinho, certo? Como a minha energia aqui só é de dois pinos, aqui no sertão é só dois pinos, a gente vai estar colocando só a de dois pinos. Mas se você mora em cidade, tem uma energia trifase aí, trifase é esse terra, tem um terrazinho. O terra é o verde, beleza? Esse aqui é o verde. Os dois que vocês vão ligar é esse aqui. Pode ser que vai vir preto ou vermelho, não importa a cor, mas vocês vão estar colocando dessa maneira. Eu vou colocar aqui e daqui a pouco eu vou. Pronto, pessoal. Agora a gente vai estar enchendo o mangote. Quando começar a soltar água ali no cano, né? Porque o mangote já está cheio. Aí está na hora de você estar colocando aqui dentro. Quando você vai subir a água e está dando uma sacolejada dessa maneira aqui. Dando uma sacolejada, agora a gente vai estar ligando a bomba para estar subindo água. Vamos estar fazendo um teste dela aqui junto com vocês, certo? Pronto. Não está subindo água ainda, a gente vai estar nesse movimento aqui, para subir a água. Não está subindo ainda. Está enchendo o mangote ainda. Subiu. Pronto, já está subindo água. Como aqui é uma bomba de meio cavalo, ela vai sair pouca água, certo? Ela vai sair pouca água dessa maneira aqui, ó. Por quê? Porque é uma bomba de meio cavalo. Vai sair pouca água. Se for uma bomba de um cavalo, ela vai soltar água com mais pressão. E assim por diante, quando você for aumentando o cavalo da bomba. Essa daqui é uma de meio cavalo. Vai servir bastante para a gente estar aguando os capim. Também está subindo a água para cima das caixas da gente. Graças a Deus, a gente conseguiu essa conquista que Deus nos deu. Então, pessoal, vou ficar muito feliz se você deixar o like nesse vídeo. Comentar aqui também embaixo. Valeu, planeta certão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, minha família.